não tá esperando por esse trauma, ou seja, ele tá lá distraidão, passeando na janela, gato, não é muito comum, e de repente ele cai, tá? Ou sofre um atrofilamento, tá atravessando a rua, sofre um atrofilamento, ele não espera por aquele trauma. Então, o que que acontece? A gente tem o músculo diafragmático relaxado, toda a musculatura desse paciente relaxada, ele tá relaxado, e quando ocorre o impacto, quando ocorre o trauma, o que que acontece? Quando ocorre o trauma, eu tenho um impacto das vísceras abdominais contra um diafragma relaxado, tá? E isso daí vai levar à sua ruptura, tá? Então, quando eu tenho esse impacto das vísceras abdominais com o músculo diafragmático relaxado, ele tende a se romper, tá? E a gente tem a passagem das vísceras abdominais para a cavidade torácica, tá bom?